Ouçam a balada do ogro solitário, um monstro escondido dentro do armário. Bom, esse livro começou com uma canção que virou história, que foi ilustrada pelo Flávio Fargas e que dentro de suas páginas tem um QR Code que leva de novo para a canção que está nas nuvens com a voz de Cláudia Lima e a produção musical de Esqui Martins. Tudo isso na companhia da Ciranda Cultural e da Ciranda na Escola. Afinal de contas, a balada do ogro solitário parece que não está tão só assim. A gente espera que vocês gostem do livro, comemorem o livro com a gente e cantem a canção e plantem árvores. Já não tem floresta, só ferro, vidro e cimento. Um ogro sem caverna, mora em apartamento. No lugar do pântano, onde há de um bosque. Construíram condomínios e um tal, peço shopping. Já não tem sapocaia, mogno, jequitibá, embuia. Que pauta faz feitiço de pada e de bruxa? Como acabar com essa solidão sem fim? Um ogro solitário é uma coisa bem ruim. Como acabar com essa solidão sem fim? Um ogro solitário é uma coisa bem ruim. Ogro, 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 ogro. Ogro, 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 ogro. Como acabar com essa solidão? Oso, ero, ogro, 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 ero, ogro, ogro. Tchau, tchau.